Música Ah, não é tão fundo não Maravilha na água, né? Música É uma chave Eita chavinha Ó Chave cadeado Música Olha aqui, Rafaela Pura metal Pura metal, cara, que legal Já achou alguma hoje? Isso aqui, tudo hoje É mesmo? Olha só É só biju Nada de ouro? Ainda não, hoje não Hoje só tem biju Arthur, ele pega realmente por metal Música Deve ter alguma coisa aí? Provavelmente é um lacre Lacre de cerveja Lacre de cerveja É que ele dá o mesmo ideia da aliança Então tem que cavar Tem jeito Pega Mas só Nada de ouro Só biju mesmo Nunca Deixa eu ver Como assim nunca? Isso tudo aqui? É só que é só biju Então vai lá O aparelho no chão Pessoal já deu um sinal aqui Ó Vamos ver o que tem aqui Parece que a As coisas nessa praia Tá afunda, hein? Tá muito aterrada Vamos cavar pra ver, né? Ok, hein? Vamos lá. Pessoal, olha o que eu estou vendo aqui, brilhando, não acredito nisso, nossa, a primeira do dia, não acredito que é um anel, que é um outro pessoal, nossa, pessoal do céu. Olha para isso, só encostei o detector no chão, já apitou. Deixa eu ver se tem alguma marcação aqui. Tem um nome aqui pessoal, tem um nome. Aqui, 750, 18k pessoal, o primeiro godo, eu nunca vi isso. Encostei o detector no chão, já apitou. Estava muito fundo, eu achei que era uma latinha. Olha, pequenininha, mas é um godo. Vamos que hoje está prometendo, hein? Cozinho bom aqui para a prata pessoal. Estou dando 28. 28 fixos, hein? Pode ser uma pratinha. Bora ver. Bora ver o que tem aqui. Uma pratinha já para animar, né? Olha, já saiu. Já saiu, já está na pá. Já está no escopo. Olha. Olha. Anelzinho de prata. Está bonitinho, hein? Olha aí, pessoal. Está a hora o anelzinho, hein? Está limpinho, acho que perderam por esses dias. Bora lá. Sinalzinho. Sinal sumiu. Vou colocar a roda aqui para ver. Saiu, pessoal. Uma correntinha, porque estava falhando, ó. Correntinha de biju. Aqui, pessoal. 18, 19. Se for coisa boa, sinal é bom, né? Mas... E agora só está saindo o lato. Se tem uma chumbada aqui, é que as coisas estão aqui. Está no 9, 8. Pode ser um anelzinho. Mais uma chumbada. Não, é um brinco. Um brinco meio estranho. 8. Vamos ver o que é. Acho que já são. Vai afinar. Um anelzinho, ó. Acho que é um anelzinho de... De aço. Está batendo um sinal bom, pessoal. 27, 22. O que é? Sinal é de prata. Sinal alto. Isso aí. Não, o carrinho, ó. O carrinho. Oxê. É um helicóptero, pessoal. Olha. Da hora, hein? Um helicópterozinho, ó. Mais um para coleção. Beleza? Está dando um somzinho, pessoal. 18, ó. 19. Esse é o som que a gente fala que é top. Que é som de... Aliança. Acho que é isso aí. Está aí. Está aqui. Oxê. Uma pulseira, poxa. Como é que uma pulseira dessa dá 18, 19, hein? Só para enganar a gente. Isso aí. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Acesse o nosso canal. Onde? 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 O que é isso? O celular, velho O celular, pessoal, já tá bem zoado